Hoje a gente vai falar sobre custo de vida aqui na Europa, mais especificamente sobre Portugal. E por que eu estou falando desse tema? Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que vem me perguntando tanto pelo Instagram quanto aqui pelos comentários sobre o custo de vida aqui, porque recebe uma proposta de emprego para vir aqui para Portugal e não sabe se o salário está bom ou está ruim. E logo aqui eu vou deixar um disclaimer, é mais específico esse vídeo sobre custo de vida. E aí eu sei que tem gente que ganha salário mínimo, que vem para cá e ganha salário mínimo, mas a realidade da TI, do pessoal de TI, não é essa. Geralmente o pessoal de TI ganha mais, bem razoavelmente mais, do que o salário mínimo. Então é outra realidade. Então muita gente que já conhece Portugal aqui, vem para cá e ganhou salário mínimo ou ganha salário mínimo, vai achar esses valores irreais, surreais. Mas é um valor real, é um valor bem próximo do meu próprio custo de vida, que eu vou compartilhar com vocês aqui, baseado em quem ganha um salário aproximado de 1.800 euros. Além disso, eu também vou mostrar para vocês aqui como vocês podem encontrar o temido aluguel, o arrendamento que vocês acham tão difícil de encontrar e de fato é, pessoal, não é fácil. Também não é tão difícil assim como muitas pessoas imaginam. A questão toda é onde você vai procurar, onde você vai morar e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Fiquem até o final do vídeo, porque esse vídeo aqui, se você quer vir para a Europa de forma legal, geralmente pelo menos a maioria, mas tem muita gente que vem como turista e fica também, não estou aqui julgando ninguém, mas se você quer vir para a Europa e ganhar um salário um pouco melhor, esse vídeo aqui é essencial para você e é uma coisa que ninguém faz, porque eu estou colocando no detalhe e custos atualizados, são custos aqui, são os meus custos praticamente e pequenos nuances que as pessoas aqui não percebem que tem que fazer, como por exemplo o fundo de reserva e aqui tem tudo. Bem, então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, mas já vai deixando o seu like, já ir comentando, deixando se você quer saber mais alguma informação aqui em relação a Portugal ou a tecnologia que é em Portugal, o mercado que tem aqui em Portugal, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força aí para a gente. Bem, pessoal, aqui eu não vou esconder nada, eu vou direto ao ponto, aqui já estão os valores para vocês e a gente vai somar para ver quanto vai dar isso aqui, vocês já podem somar, mas esses valores são muito, 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 muito próximos à realidade, mas elas são bem atuais, eu diria que é a realidade. E aqui, se você observar, eu coloquei tudo o que vocês precisam para ter uma vida decente, uma vida confortável. Tem como gastar menos? Tem como gastar menos, mas aí essa qualidade de vida vai ser prejudicada. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu já vou procurar com vocês aqui daqui a pouco o valor de aluguéis, para a gente comparar esses valores aqui, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente está falando de arrendamento aqui em Portugal, a gente está falando na verdade de aluguéis, tá? E onde vocês vão encontrar aluguéis aqui? É no idealista.com.pt ou idealista.com. Aqui eu estou na Espanha por algum motivo, mas eu vou botar um .pt aqui. Idealista.pt, pronto. Agora sim, agora estou em Portugal. E aí a gente já vai procurar esses aluguéis aqui, que são os... Depois do aluguel, o mais caro é o mercado, mas o mais caro, sem dúvidas, é o aluguel. Como vocês podem ver aqui, o arrendamento tem grande diferença entre morar no interior e morar próximos aos grandes centros, como Lisboa, Porto. Enfim, eu já vou falar com vocês sobre isso também. Pessoal, começando pelo arrendamento. Tem arrendamento mais barato no interior, tá? Você vai encontrar aí T2, T3 por 400 euros, 450. Mas de forma geral, 550 é o valor que você sempre vai encontrar. Enquanto isso, nos grandes centros, eu estou botando 1.300, mas você vai encontrar mais caro e você vai encontrar talvez um pouco mais barato também os seus 900 euros, mas é muita sorte. Só que tem um grande divisor de águas aqui, se você não quiser me contar com a sorte, claro, né? Porque é sorte, é sorte. Que é o seguinte, pessoal. O que acontece? Aqui, por exemplo, onde eu moro, que é interior, você vai pagar entre 2 calções, ou seja, você vai pagar o aluguel mais 2 calções, ou seja, mais 2 meses no máximo. Mas geralmente é o aluguel mais 1 calção. Enquanto isso, próximo ao grande centro, dependendo de onde você for morar, ali próximo a Lisboa, próximo ao Porto, né? Se você for morar ali em Gaia, no Porto, ali próximo ao Porto, né? Ou então se você for morar na Amadora, em Sintra, Montijo, essa de Setúbal, toda essa região ali próximo a Lisboa, você vai pagar pelo menos ali 3 calções, né? Um mínimo 3 calções. Tem pessoas que pagam 6 calções, tem pessoas que pagam 12 calções, 10 calções. Às vezes fazendo leilão ali, tá uma loucura. Então você pega esse valor aqui e soma vezes a quantidade de calções. Imagina, você vai ter que dar aí 5, 6 mil euros de antecipado para você alugar um T2. E aí vamos esclarecer aqui com as nomenclaturas. T3, T2, T5. O T, ele representa, e o número, ele representa a quantidade de quartos. Então T2 são 2 quartos, T3 são 3 quartos e assim vai. E aqui eu vejo uma outra grande diferença. Eu botei um T2 por 1.300, porque se for um T3 provavelmente vai ser mais caro. Ah, Jefferson, eu ouvi que fulano conseguiu mais barato. Cara, consegue. Mas novamente, aí é exceção à regra. Enquanto isso aqui, eu posso te falar que eu aluguei, por exemplo, um T4 e eu pagava 500 euros. E um T4 muito bom. E aí a gente tem que falar também sobre a qualidade, com as condições, né? A qualidade desses imóveis. Nos grandes centros, nem sempre você vai conseguir um imóvel com boas condições, isolamento térmico e tudo mais, questão de estar bem conservado ou não. Aqui no interior também tem um pouco esse problema, mas geralmente você vai conseguir por esse valor aqui, bons imóveis. Tem mais caro aqui no interior? Tem mais caro. Tem mais barato? Também tem mais barato. Então esse aqui é a média. A gente vai fazer uma pesquisa aqui em breve e a gente vai chegar lá. Eu vou até começar já aqui. Eu vou pesquisar aqui para vocês, dando uma ideia. Fundão. E aqui é uma outra coisa, tá, pessoal? O que está no site geralmente é um pouco mais caro, tá? Então tenha isso em mente. Eu não botei para arrendar, peraí. Botei para comprar arrendamento. Fundão. Castelo Branco, aqui é onde eu moro. Aqui, ó. Esse é um apartamento novo que está aqui próximo. Ele é novo, 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 novo. Acho que nunca teve nenhuma habitação. Está R$1.000,00 por R$1.000,50. Está caríssimo, tá? As pessoas aqui estão reclamando que está sendo absurdo. Mas está muito novo e tudo mais. A gente entende, mas não vai alugar para esse preço. Mas são quatro quartos. O que acontece com esse tipo de imóvel aqui? Está vendo que está no centro da cidade e tal? Ele está novo, mas está caro. Está caro. Acho que dificilmente alguém pagaria mais de R$800,00. Isso aqui. Eu sou bem sincero. O que acontece aqui, pessoal? Às vezes vão duas famílias morar nesse imóvel, tá? Ou três. E aí arrenda esse imóvel. Mas ainda assim ele está bem caro mesmo. Eu não pagaria esse valor. Vamos continuar aqui. R$1.250,00, um T4, R$2.000,1 metros quadrados. Aqui R$161,00. É assim. Eles vão tentar alugar para esse preço, mas não vão conseguir. Outra aqui. Apartamento T2. R$5,85. Está caro. Sendo sincero, sim. Está caro, mas não está absurdo. Está dentro de um preço. Isso aqui é o Parque Verde, né? Então... Deixa eu ver se é o Parque Verde. Espera aí. Não, não é o Parque Verde. Ele parece que tem um parquinho interno dentro dele, né? Dentro do... É próximo ao Parque Verde. Vocês observarem aqui é o Parque Verde. É um parque que tem aqui. Então... É um bom apartamento. T2. Fiança de três meses, mas está caro. 82 metros quadrados. Está bem caro. Eu acho bem caro também. Esse aqui, R$650, está caro também. Mas está... Está vendo? Já até caiu já o preço. Vou nem olhar esse aqui. R$750. Os preços aqui subiram. R$450, um T1. Um T2 por R$500. Lembra que eu coloquei aqui? R$2, R$3, R$550. Dois quartos, né? No caso. R$650, um T3. Aí já começa a ficar dentro do valor. Todo ano aqui os imóveis... Mas está vendo? A qualidade dele já está mais simples. Todo ano aqui os imóveis eles sobem de preço. É um imóvel que está... Sim, mais ou menos. Para quem está vindo e tal, acho que é interessante. Pode ser uma opção. Eu acho que está muito velho, mas enfim... Dá uma interessante aqui, uma outra. Esse aqui é o quê? Um T3, 90 metros quadrados. R$650 está caro. Para você ter uma ideia, esse é um ponto que vocês têm que levar em consideração. Eu conheço um T4, que é onde morei, no centro da cidade, muito bem conservado. Um apartamento muito grande, muito bom, com elevador. R$650, agora está R$650 também. É um T4, na verdade. São quatro quartos. E por que eu estou falando isso com vocês? Aqui é um site que todo mundo tem acesso. Aqui, geralmente, vão estar os imóveis mais caros. Então, como é que vocês vão conseguir imóveis baratos aqui? Vocês vão conseguir imóveis baratos conhecendo, principalmente nos grupos de Facebook. Aqui tem grupos de Facebook que as pessoas anunciam. E a outra, a partir de conhecendo pessoas, vocês vão conseguir alugar imóveis muito mais baratos. Para te dar uma ideia, quando minha mãe trabalhava no restaurante aqui, na área da restauração, ela pagava R$150 de arrendamento. E, se eu não me engano, a água e a luz e a energia já estavam inclusas. Era um quarto só também, pessoal. Um quarto 1T0, não me recordo bem agora. Mas era R$150, era muito barato. Estava em condições bem razoáveis, bem indignas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse aqui é um valor razoável que vocês vão conseguir encontrar ainda na internet, como eu coloquei aqui, eu tenho aqui um exemplo. Ou localmente aqui, com as pessoas. Só que, claro, quando você for conhecendo as pessoas, isso vai ficar muito mais barato. Vamos agora seguir, vamos dar uma olhadinha agora nos grandes centros, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, Setúbal, que eu acho que é um pouquinho mais em conta, né? Eu não vou botar também Lisboa, que é covardia, né? Que aí é caro. Aí, em Setúbal, aqui a gente tem a Almada e tal. Geralmente, eu vou botar aqui primeiro Montijo. Para mostrar todos. Vamos ver como é que está. Tem o conhecido lá Montijo. Ver casas. Aqui está. Bem, como eu falei com vocês, ó. Desculpa, pessoal. Como eu falei com vocês. Aqui a coisa já começa. 950. 1300. Dois quartos, tá, pessoal? 1300. Dois quartos. 775. Um quarto. 900. Dois quartos. 1300. Dois quartos. 2300. Quatro quartos. 1500. Quatro quartos. 2.500. Três quartos. E aí vai. Também tem apartamentos aqui que são, né? De padrão, de alto padrão. Então, eles vão ser mais caros mesmo. Mas, olha, 1800. Três quartos. E aí vai. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Agora, a gente vai chegar no ponto, né? Se você ficou aqui até no vídeo, já vai deixando aí o seu like, comentando. E compartilhando esse vídeo. E se inscrevendo no canal, se você não for inscrito ainda. Agora, mas aqui é o grande ponto, pessoal, em onde as pessoas erram muito. Vamos dar uma olhada aqui no mapa de Portugal. Aqui é a região onde eu moro, tá? Essa região toda aqui é a região onde eu moro. E vamos dar uma olhadinha em Portugal aqui, que eu acho que as pessoas, às vezes, quando estão olhando o mapa, elas só olham Lisboa e Porto. Algumas que enxergam um pouco melhor, elas olham também Coimbra. Aí, olha um pouco também ali em Figueira da Foz, quem tem uma visão um pouco melhor. Olha Braga também. Por que eu estou falando isso com vocês? Pessoal, Portugal é enorme. Então, você não precisa ir só para Lisboa ou para Porto. Esses lugares são caros. Imagina que você está aí no Brasil e você quer morar no Itaim, em São Paulo. Ou você quer morar em Ipanema ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Ou você quer morar de frente para o Parque Barigui, em Curitiba. Você quer morar lá no... Como é que é? Eu morava em Campo Comprido. Lá no Campo Comprido tem um lugar ali, bem do lado onde eu morava ali, um lugar que é super caro, super caro, que é alto padrão ali. É Covilha, uma coisa assim. Enfim, vocês já entenderam a questão. Imagina que vocês querem morar nesses lugares mais desenvolvidos de gente que tem grana. Seria relativamente a mesma coisa você querer morar em Lisboa ou em Porto, no centro. Não faz sentido. Vocês estão começando a vida de vocês do zero. A não ser que vocês tenham muito dinheiro. Então, não faz muito sentido. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cara, abra a mente de vocês. Se vocês não conhecem o interior ainda, vou mostrar para vocês aqui. Tem um vídeo meu no YouTube, que é no meu outro canal, vocês podem lá ver, onde eu falo sobre a vida que o interior... O interior não é como vocês imaginam. Uma roça não é. Eu vou dar só uma ideia aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu caí em algum lugar aqui. Tá, legal. Esse aqui é o fundão onde eu moro. Eu não estou falando que vocês precisam vir para cá, nem que eu estou falando que vocês precisam imigrar, tá? Mas caso quem queira vir, quiser conhecer, só aqui, nesses prédios. Aqui você tem lojas de carros, aqui você tem academia. Só nessa parte aqui, tá? Aqui é onde passa o trem. Tem uma estação de trem lá na frente. Aqui tem vários restaurantes, vários bares. Aqui se chama pastelaria. Outras lojas aqui, de bazar, não sei o que. Tem um monte de loja, tá, pessoal? Para cá tem mais lojas também. Mas aqui eu estou indo para o centro da cidade. Para vocês poderem... Aí os postos de gasolina. Loja de carro aqui é o que mais tem. Tem muita loja de carro. Se forem comprar carro aqui, fiquem atentos. Eu comprei uma loja muito boa, mas... Eu já falei no outro vídeo. Eu levei uma volta aí de 4 mil euros. Cara, não tem como saber tudo, né? Eu... Modéstia à parte, eu sei de muita coisa da parte de TI, de informática, mas... Não me peça muito sobre carro, porque o meu conhecimento é... Bem pequeno. E aqui você tem mais outras lojas, tudo mais. Aqui fica a... A GNR, né? A polícia, né? Daqui. Vamos lá. Tem os restaurantes aqui. Aqui uma empresa de TI, tá? Tem uma empresa de TI aqui. Aqui, cara, não sei se isso aqui é um museu. Acho que não me engano isso aqui é um museu. Eu nunca fui aqui. Meu filho já foi aqui. É isso aí. Moage da Cidade, tal, tal, tal. Acho que é um museu. Moage da Cidade. Enfim, não sei se eu faço ideia do que é isso. Aí mais lojas aqui. Aqui fica a estação de trem. Vocês dão uma olhada aqui na estação de trem. Ali fica a empresa de TI. Aqui a estação de trem. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei para essa estação. Aqui fica a estação de trem. Vou voltar lá para... Para a cidade. Deixa eu ver para cá. Essa parte aqui é a Cidade Velha, tá? Aqui tem a Cidade Velha e a Cidade Nova. Cidade Velha que a gente fala é a Cidade Histórica. Que é histórica. Tem anos, algumas décadas ou séculos, talvez. Aqui já é o centro da cidade. Tudo isso aqui é loja, tá, pessoal? Todas as lojas funcionando. Aqui tem ônibus, tal, posto. De gasolina. Banco aqui, o que mais tem. Aqui é o correio. Aqui tem um banco aqui. Tem mais... Aqui tem uns três ou quatro bancos aqui. Vamos lá. Eu morava bem aqui nesse prédio. Agora eu posso falar. Não estou mais demorando lá, né? Aqui tem a Vodafone, a Mel. São empresas de telefonia aqui. Como se fosse a Vivo, a Oi aí, né? Do outro lado aqui, deve ter um Orivis, se não me engano. Tem uma papelaria. Tem uma loja aqui de impressão, de tinta, de impressora. Acho que manutenção de impressora também. Nem eu conheço os comércios todos aqui. Aqui são lojas, né? Aqui, ó. Vodafone, se não me engano. Aqui tem uma barbearia. Corto meu cabelo às vezes aqui. O cara corta muito bem. Esse aqui são prédios para alugar. E Casa China, que se desenvolveu muita Casa China, que são lojas da Casa da China, né? Parece aquelas R$1,99, mas na verdade é tudo. Tudo que tem aí na Shen e tudo mais, tem em uma dessas lojas aqui, praticamente. E deve ter umas três aqui no fundão. Mais três. Essa aqui, essa aqui é uma das menores. Tem maiores. Aí, aqui tem centro médico também. Vou mostrar para vocês aqui. Vou morar mais para frente ainda um pouquinho. Aqui tem uma loja de roupas. Ótica. Loja de joias ali, de roupa também para mulher. A papelaria aqui, outra papelaria, livraria. Restaurante. Você vai ver muito aqui, que chama-se pastelaria. Vocês vão ver muitas mesmo. Aqui, mas uma lanchonete brasileira. Aqui, muito bom. Como coxinha lá, muito boa. Vamos lá. Aí, mais ótica. Aqui é uma clínica que faz exames, tal, né? Clínica médica. Incluso, você consegue fazer exames aqui. Você vai no público e o público te encaminha para essa clínica aqui. Você faz exames de graça. Foi como minha mãe fez. Aqui, acho que é uma seguradora. Tem muito seguradora na agência de turismo. Aí, o café é gostosinho. Esse café aqui é bom ficar sentado aqui de vez em quando. Aqui é fresquinho e tal. Quando não está, muito frio. Eu morava bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o meu apartamento. Agora eu não estou morando lá. Esse apartamento está alugando por R$650, são quatro quartos. Está um apartamento muito bom mesmo. Mais uma loja de turismo. Aí, farmácias. Ainda tem muitas farmácias aqui. Muita gente idosa. Lojas mais óticas também. Essa loja aqui abriu agora uma loja de roupa também. Tem muita loja de roupas aqui. Enfim, vocês já entenderam, né, pessoal? Estou querendo mostrar para vocês aqui o centro para vocês verem que não tem... Cara, não é como vocês pensam que... Isso aqui é o interior, tá? Que o interior não tem nada, não, cara. Isso é bem movimentado. Aqui mais um banco, que é o Milênio. Aqui o outro banco, o Santander. Aqui a loja da Seria. Já está atualizado, já. A loja que abriu. Aqui na frente temos o BPI, que é outro banco aqui também. Eu tenho conta nesse banco também. Esse aqui é um restaurante bem conhecido aqui. Tem história esse restaurante aqui. Se você estiver aqui no fundão um dia, você vai saber. Aqui a parte histórica. É uma parte bem bonita aqui. Tem uns lugares aqui que falta, assim, revitalizar, né? Mas ele é bem histórico, bem bonito. Na boa parte. Tem uma pizzaria aqui muito boa. Não vou fazer propaganda, porque não está me pagando. Mas é muito boa mesmo a pizza. Bem parecida do que eu já comi na Itália. Assim, é bem boa mesmo. Enfim, pessoal. Aqui tem um centro, mais um centro comercial aqui. É o Acrópole. Tem várias lojas lá dentro. Incluso eu estou sabendo que eu acho que o CEF vai vir também agora para a ANIMA, né? Que agora é a ANIMA para esse centro. E eu gosto muito daqui. É bem, cara, é um lugarzinho, assim, bem aconchegante. Aqui tem uma comunidade brasileira muito forte, que se ajuda bastante. Aqui tem uma... Eu esqueci. É uma freguesia, tá? Onde você resolve várias questões de documento. Junta da freguesia. Aqui também tem outra questão que se resolve aqui. Negócio de planos de internet e tudo mais. Caixa Agrícola, que é um outro banco. Caixa Central de Depósito, se não me engano, também é outro banco. E aqui tem mais coisas. Aqui tem escritórios. Cara, aqui tem feiras. Se não me engano, é segunda-feira. Toda segunda tem uma feira aqui que vende de tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar mesmo. Roupa, calçados. Tudo, tudo, tudo. E barato. Pessoal de qualidade. Eu comprei uma bota nessa feira. Porque eu estava precisando que o meu sapato estava escorregando muito. E, cara, assim, não é preconceito. Mas eu não gosto muito de comprar as coisas em feira. Porque geralmente a qualidade não é boa e tal. Cara, eu comprei uma bota de couro na feira. Paguei 20 euros, 25 euros, não lembro. Melhor do que a bota que eu tinha comprado na loja. Assim, muito boa mesmo. É mais confortável. Muito bem feita. Acho que foi feita manual. Eu não sei te dizer. Mas foi feita em Portugal. O rapaz até falou. Não na chinesa, não na gente que faz e tal. Cara, assim, uma qualidade muito boa. Assim, confortável. Imagina. Estou fazendo propaganda aqui. Mas, enfim, a feira é muito boa. E aí, pessoal, vamos voltar aqui. Já mostrei para vocês já, tudo mais, para vocês aqui. Se vocês quiserem conhecer, bota aí fundão e vocês podem fazer o tour. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte. Vocês não precisam ir morar nos grandes centros. Seja de Portugal, seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, seja do país que vocês estiverem ir, querendo ir. Claro, vocês precisam, sim, investigar, pesquisar, porque tem interiores em alguns países que não tem nada. Mas, cara, nesse caso aqui que eu posso mostrar para você é que tem escolas secundárias, escolas primárias, enfim. Tem tudo. Toda a estrutura que você precisa. Se você quiser um grande shopping, não vai ter. Você vai ter que pegar, andar 20 minutos de carro aí e dirigir 20 minutos para chegar no shopping grande. Ou, então, se você quiser chegar no mega shopping, alguma coisa assim, para o que você precisa? Você vai pagar e deixar de pagar 500 euros de aluguel para pagar 1.300 de aluguel. Então, vai de cada um. Vamos voltar aqui um pouquinho as contas para que vocês possam entender. O que você já tem a referência aqui dos aluguéis. Vocês estão vendo aqui a diferença, né? E eu fui bem modesto aqui, eu poderia ter pego aqui bem maior, mas também é que esses apartamentos já de 3 mil, 2 mil e pouco, é um padrão bem alto, um padrão para quem já está estabelecido no país. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre água, né? Tem lugares que se paga água de 2 a 2 meses, aqui é de mês em mês e em torno de 25 euros, tá? Pode ser menos, pode, mas é 25 euros. Ginásio. Ginásio e academia, tá, pessoal? Eu pago 29 euros aqui. Tem lugar que você vai pagar um pouquinho mais, tem lugar que você vai pagar um pouquinho menos. Mas 29 euros já está dentro do padrão. Energia. São 60 euros. E aqui a gente está botando uma família de 4 pessoas. De energia, claro, sem esbanjar, isso aqui não é no inverno. No inverno, quando você for ligar muito aquecedor e tudo mais, você pode botar aí uns 90 euros pelo menos, ou 100 euros. Internet. Pessoal, internet, assim, depende do que você vai fazer, do plano que você vai fazer. Mas um plano de 500 megas de internet com dois chips de internet para você e para a tua esposa, né? Dá uns 50 euros aí tranquilamente. Geralmente, geralmente você ganha uma televisão, ganha alguma coisa ali quando você assina a internet. Ficando uns 24 meses, pelo menos, fixo, né? Aquela questão de fidelidade. Apple, Netflix, cara, assim, não sei se tem como viver hoje sem algum tipo de streaming. Então eu coloquei uns 20 euros aí, você vai ter pelo menos uns dois. Eu gosto muito da Apple e da Netflix, são os que eu mais assisto. Mercado. Aqui é o seguinte. É um pouco polêmico, porque tem gente que vai falar que está barato. Tem gente que vai falar que é muito. Então, assim, depende muito. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Eu, a minha esposa, o meu filho de 13 anos e a minha filha de 3 anos. Está comendo bem, comendo carne vermelha. Tem gente que fala que aqui é caro e tal. Comendo carne vermelha, mais o quê? Comprando, claro, doces, fralda e tal. Comprando todas as coisas que a gente precisa comprar, assim, à vontade, sem esbanjar, mas também sem ficar economizando, tá? Ficar, ah, não, isso aqui não pode e tal. Não, comendo o que quer comer. Quer comer um camarão, quer comer uma picanha. Por exemplo, aqui o pessoal fala que é tão caro, né? Eu comprei, esses dias mesmo, eu comprei picanha por R$12,98. Tá? Então, claro, se você quer comer picanha argentina, é 18 euros o quilo. Então, é mais caro. Óbvio, no Brasil também, em todo lugar é, né? Dependendo da proveniência. A picanha que eu comprei aqui, se não me engano, é da Holanda. Não é tão boa quanto a Argentina. Mas é boa também. Então, a gente gasta uma média de R$100, R$110, R$120 por semana. Então, eu botei aqui R$450, mas são quatro pessoas, tá, pessoal? Incluso aqui, já, um lanche que meu filho sempre leva para a escola. Minha filha também, às vezes, leva um lanchezinho para a escola. Gás. Gás é que, às vezes, se a tua casa não for 100% elétrica, você vai gastar em torno de R$25, tá? Ou R$30, R$35 aí por mês. Não passa disso. Lazer, pessoal. Seguinte. O lazer, eu coloquei aqui porque as pessoas não consideram isso. Botam as contas ali, não vai fechar e tal. Mas, cara, você precisa viver também. 100 euros, para alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco. Mas eu posso te dizer que isso aqui é um valor que vai deixar para vocês saírem para jantar, saírem para almoçar, para ir no shopping, fazer um lanche, né? Você e a tua família. Cara, mas o que eu posso te dizer aí? Talvez num parque, ou então sentar numa pastelaria, tomar um sorvete. Cara, não sei o que você vai fazer com os 100 euros. Porque os passeios aqui, muita coisa é de graça. Mas você tem 100 euros ali para você gastar, para você, onde você quiser, você viver a vida, né? Não é só sobreviver, mas sim viver, ter qualidade de vida. E aqui o gasóleo, que é para você botar combustível no carro. Se for gasolina ou não, o meu é gasóleo, então eu botei 50 euros, porque é um valor que você vai encher o tanque, praticamente. Se você souber ali fazer compra nos premercados que te dá combustível, você vai encher o tanque aqui, tranquilo, vai sobrar ainda. Fundo de emergência. Isso aqui é um dos pontos que eu vejo que a pessoa que fala muito aí, quando eu estava lá no Brasil, eu estava pesquisando, o pessoal não considera. Eu acho que é parte, tem que ser parte do seu custo, você tem que ter esse fundo de emergência, você tem que ter essa reserva financeira, porque você está num país, cara, que você não conhece ninguém. E, cara, não interessa se você tem um emprego que está instável ou não, você precisa ter um fundo de emergência para uma emergência. Essas emergências podem acontecer. Então eu coloquei 100 euros aqui, o ideal é que seja mais, mas eu estou colocando 100 euros para não ficar pesado no orçamento. Supondo que você tem família, que esse aqui é um orçamento familiar, você vai ter um carro, então para ter um carro você tem que ter um seguro. É em torno de 300 a 330, depende muito do carro, depende muito do seu histórico, depende de várias coisas. Mas no meu caso, por exemplo, eu pago 330, o meu carro é 2016, é um SUV, então para mim isso aí é seu valor. E o valor de carro, eu não acho que você precisa comprar um carro tão caro, tá? Eu comprei um carro que me dava mais segurança, o carro que eu queria, dá para você comprar um carro mais barato, aqui os parcelamentos vão até 10 anos, não recomendo você parcelar em 10 anos, pega ali no máximo 7 anos, tenta parcelar menos, mas basicamente vai dar aí uns 190 euros, um bom carro, porque você não vai te dar muita dor de cabeça, que você vai conseguir andar com segurança com a sua família, com algum conforto, sem ficar ostentando também, tá pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que fica os preços de custos de vida. 1.600 e aqui 2.429. Essa é a diferença entre morar no interior, como eu te falei, bem desenvolvido, e morar próximo ao grande centro, meu telefone está descarregando. Então fica com vocês a escolha, vocês podem escolher. Eu não acho que vale a pena morar nos grandes centros, para quem já estava aqui antes, pegou um rendamento barato, um rendamento em conta, já tem a vida lá, ou conseguiu um rendamento em conta, cara, super vale a pena, mas tomem cuidado, porque tem alguns lugares, aqui de Portugal, dos centros, nos grandes centros, que já tem algum tipo de violência, tipo vidro quebrado, roubo com faca, cara, assim, não é nada nem próximo ao do Brasil, tá? Não tentem comparar até com o Brasil, não tá, se alguém tiver falado, isso é mentira. Mas já tem esse tipo de coisa, em alguns lugares. Enquanto no interior, aqui também tem alguma coisa assim, uma vez, sei lá, uma vez por mês, se eu ouvi falar alguma coisa, mas assim, é muito, 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 muito pouco, tá? Tiroteio aqui, então, aqui onde eu moro não tem, nem Lisboa, já ouvi falar já de alguma coisa ou outra, mas assim, são coisas bem específicas, tá? Então, no geral, eu não acho que vale muito a pena você morar próximo aos grandes centros. Claro, muita gente vai falar assim, ah, mas ela paga mais. Cara, não paga tão mais assim. Principalmente pra gente que trabalha remoto, cara, eu não sei se vale muito a pena. Eu sou bem, bem, bem sincero mesmo. Outra coisa que a gente, o pessoal vai falar, ah, você tá falando aí 1.600, 2.400, mas o salário é 820. Cara, é assim, pra, não é pra todo mundo que o salário é 820. Eu sei que a maioria das pessoas, que boa parte das pessoas, não a maioria, boa parte ganha salário mínimo. Principalmente quem é imigrante que tá chegando, ganha salário mínimo. Mas pra quem é de TI e vem pra cá, e tá inscrito no meu canal, né, tá assistindo os meus vídeos, sabe que dá pra ganhar muito mais que isso aqui, não deve vir por menos 1.600, 1.800. Eu, sinceramente, não aceitaria nenhuma proposta por menos de 2.000 hoje, tá? Com o tipo, com o custo de vida que tá, eu não aceitaria por menos de 2.000, porque o custo de vida tá muito elevado. Claro, ah, mas vai trabalhar eu e minha esposa. Cara, pode ser, mas a questão é o seguinte, se um de vocês ficar desempregado, aí as contas não fecham, então você tem que levar tudo isso em consideração, tem que ser uma coisa bem planejada, não fazer nada às pressas. Agora, se você também é solteiro, eu também fiz aqui um orçamento pra que você tenha uma noção, tá? Vocês podem dar um pause no vídeo, podem anotar alguma coisa que vocês quiserem. não fica tão mais barato, mas dá uma reduzida, tá? No custo de vida. A diferença é que aqui eu coloquei um quarto, tá, pessoal? Aqui no, se você for alugar um T1 aqui, você pode já subir já pra 900, pelo menos, a 1.000 euros. 800 aí, talvez você consiga alguma coisa pra 800. Aí ficaria um pouquinho mais caro. Se fosse um T1, mas aqui eu coloquei um quarto, que você vai economizar, você quer fazer mochilão e tal, e talvez você não vá precisar de carro, né? Vamos supor, se você vai morar no grande centro, talvez você não precise de carro. Opa, peraí, paguei mais de uma coisa. Aí talvez você realmente vai conseguir economizar um pouquinho mais. Mas ainda assim, vir pra ganhar muito pouco, não indico. Não indico, não vale a pena, porque aqui você trabalha muito, mesmo em TI, se você for trabalhar em outras áreas, mais ainda, mas tem, se paga bem aqui pra profissionais qualificados, profissionais já experientes, já sênios, geralmente. Então você vai conseguir um bom salário. E tem um porém aí que muita gente não sabe, mas eu vou deixar pra outro vídeo, que é muita gente não entender que quando você tá na Europa, você tem toda a Europa pra poder trabalhar, diferente de quando você tá no Brasil, que você tá muito vulnerável só ao mercado brasileiro, só à realidade brasileira e à política brasileira. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas vai ajudar muitas pessoas a entenderem como é que funciona aqui em Portugal, quanto pedido de salário, qual é o custo de vida, pra que vocês tomem as melhores decisões e mais acertadas. Então deixa teu comentário, fala como é que eu posso ajudar você a dar o seu próximo passo na carreira, talvez desbloquear alguma dúvida que você tenha, e compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.